Salmo 113 Exortação a louvar a Deus Deus é louvado por seu povo Este tem a razão suprema para louvá-lo Os que o atendem como servos conhecem-no melhor e recebem a maioria dos seus favores Falar bem de seu Senhor é um trabalho fácil e agradável O nome de Deus deve ser louvado em todo lugar Do levante ao poente Dentro desse amplo espaço o nome do Senhor deve ser louvado Antes de muito tempo o será Quando todas as nações vierem e adorarem perante Ele Deus é exaltado acima de todas as bênçãos e louvores Portanto, devemos dizer com santa admiração Quem é como o Senhor, o nosso Deus? Quando, quanta condescendência de sua parte ao considerar as coisas da terra E que a assombrosa condescendência foi o Filho de Deus viesse do céu da terra E tomasse a nossa natureza para buscar e salvar o que se perdera Quão vasto é o seu amor ao assumir a natureza do homem para resgatar almas culpáveis Às vezes, Deus glorifica a sua sabedoria e o seu poder Quando, para uma grande obra a fazer, emprega os que, aos nossos olhos, seriam provavelmente os menos capazes de realizar Menos indicados, na opinião até deles próprios e dos demais para realizá-lo Enquanto os apóstolos pescavam, foram enviados para ser pescadores de homens E este é o método constante de Deus em seu reino de graça Deus chama homens, mendigos por natureza e até traidores para que sejam seus favoritos Seus filhos, reis e sacerdotes para Ele E conta-os com os seus príncipes de seu povo escolhido Temos todas as nossas consolações que, de modo geral, são bem recebidas quando mais demoram e já não são esperadas Oremos para que as terras ainda estéreis possam tornar-se férteis rapidamente E produzam muitos convertidos a fim de que se reúnam para louvar ao Senhor